No vídeo de hoje eu estava mostrando um pouco da viagem minha com o Enaldinho Quando de repente algo assustador aconteceu Rapaziada, olha o quarto que eu tô Primeiro que olha essa vista de Brasília, mano É tudo reto, mano Eu tô acostumado na minha cidade, mano A todo lugar que eu ir tem alguma montanha pra subir, tá ligado? Mas aqui é tudo reto, mano Eu consigo ver até lá no fundo tranquilamente Mas enfim, mano, olha o quarto que eu tô que da hora Aqui eu tenho uma cozinha pequenininha pra mim Não reparem nessa toalha, era pra ela estar no banheiro Comi algumas coisinhas aqui Tem alguns docinhos pra comer aqui também Estou almoçando inclusive, tá? E mano, não posso demorar agora porque eu estou atrasado, mano A gente tá indo agora pra fazer um show aqui em Brasília Com certeza vai ser muito top E mano, como eu disse, estou atrasado Deixa o corpo que eu não atrasar mais do que eu já estou Rapaziada, olha o tamanho do lugar, mano Olha isso, é muito grande Vamos passar o som aqui agora Como vocês já conhecem, a gente sempre passa o som Tá aqui todo mundo, olha o Naldão Lala tá aqui também, passando som E vambora Olha o que você vê, rapaziada Vai começar agora, hein A galera sentada ali, mano Quando toca o último sinal Que vocês vão ver a gritaria Olha o que você vê É, rapaziada O show foi muito bom Hoje a gente já tá em outra cidade A gente hoje tá em Goiânia Olha só, já tô no restaurante aqui do próprio hotel Pra comer Tô esperando o Renaldo descer A galera da produção descer também Vamos almoçar aqui Bora pro show Que hoje é o show em Goiânia Bom, rapaziada Já cheguei em casa Inclusive, cheguei ontem aqui em casa Inclusive, mano O Renaldo tá me chamando pra jogar Vavazinho, entendeu? Valorante Pra quem não sabe Eu comecei a jogar Valorante Se vocês quiserem Eu posso trazer live aqui no canal, tá? Amor, o que é Valorante? Valorante, meu amor É um jogo de computador No qual, inclusive, eu sou muito bom, tá? Comecei agora Mas já sou muito bom Depois você me ensina a jogar? Ensino, meu amor Te ensino a jogar depois Mas assim Eu vou fazer uma live Vou fazer uma live no canal E aí você pode jogar comigo na minha live Meu bem Mas quando você vai começar a fazer isso? Porque dei Com licença, Brenner Você permitiu a entrada dele na sua casa De quem que ela tá falando? Sei Como assim permitiu a entrada dele? Não tem ninguém aqui Ninguém entrou aqui Tem alguém aqui em casa? Alguém entrou? Mano, não faz sentido A porta tá totalmente trancada Ai, meu bem Que bizarro Do que que ela tá falando? Sei lá Vou tentar saber agora Pera aí Alexa De quem que você tava falando? Quem que você falou que entrou aqui Sem a minha permissão? Do que que você tá falando? Não vou interferir Nesse assunto de vocês Oxe Não vou interferir No assunto de vocês? Assunto de vocês quem? Eu e da Natália? Ou... Será que ela tá falando De mim E de outra pessoa Que pode ter entrado Por aquela porta? Meu bem Não faz sentido Não tem ninguém aqui Exatamente Eu não tô entendendo nada Que ela tá falando Tipo assim A gente tava lá no quarto Conversando E aí de repente A Alexa pergunta Se eu permiti a entrada De uma pessoa Como se Alguém tivesse entrando Pela porta Sem eu permitir E fosse pra eu vir aqui Pra sala Pra ver isso Me explica melhor isso A Alexa Quem que entrou aqui em casa Que eu não tô sabendo de nada Ele acabou de sair E descer pelas escadas De emergência Inclusive disse Que se quiser descobrir Quem é ele É só descer também Acabou de sair Mas a gente tá aqui Como assim? Alguém acabou de sair Pela porta Sendo que a gente tá aqui Eu não vi entrando E nem saindo Não sei Ah mano Eu vou lá Não Eu vou lá Eu vou lá A pessoa acabou de descer Pelas escadas de emergência Teoricamente Se a gente tá Querendo saber quem é Eu vou ter que descer Pelas escadas de emergência Pra descobrir Quem que é essa pessoa Amor Não faz sentido nenhum É muito melhor você ficar aqui Tá mas amor Se a pessoa desceu Pelas escadas de emergência E falou que se eu quiser descobrir Quem é É só descer também Eu vou descer também Vamos lá Vamos lá comigo amor Eu não vou não Por que não? Amor Lógico que não Eu tô morrendo de medo Eu vou ficar ali dentro Tá Vamos ver o seguinte Fica aqui Eu vou lá Vou descer Essas escadas de emergência Vou tentar descobrir Quem que é Quem que tá fazendo isso tudo Tentar descobrir também Por que que a Alexa Tá falando essas coisas todas Que eu não tô entendendo nada E o plano é o seguinte Isso é muito importante Você não pode esquecer disso Qualquer coisa Você fala aqui comigo Pelo relógio Tá Pelo radinho Tá Tá bom Estamos combinados? Estamos Tá Então vou lá Ai mano Essa escada de emergência Me dá arrepios Veio Olha isso Mas tudo bem Você falou que vai estar aqui Então é aqui O que eu vou procurar Eu só não sei se eu vou pra cima Ou vou pra baixo Mas enfim Vamos pra baixo Tem alguém aí na escada Eita A luz acendeu do nada Eu acho que essas luzes Tem sensor de presença Oi Alguém por aqui Mano Eu já desci um lance É possível Que essa pessoa Deve estar no último lance De escadas Pior é que Olha só Eu cheiro nos lugares A luz acende Se ele passou por aqui Há pouco tempo Era pras luzes estarem acesas E o estranho ainda É que quando eu saio A luz e apaga Ou seja Ela só fica acesa Exatamente No andar em que eu estou É Pensando por esse lado Faz sentido A luz não tá acesa Depois que a pessoa passou Mas eu tô aqui Se quiser aparecer Você falou pra eu vir Eu vim Eu só achei estranho Por que eu não estive saindo Eu não sei se eu vou continuar descendo Eu não tô vendo ninguém Entendeu Deixa eu falar pra Natália No rádio Amor Tem ninguém aqui Pois é Mas ele não tá aqui Eu não tô vendo ninguém Aqui na escada Tô sozinho aqui Inclusive Você tá vendo alguém Aí em cima Sei lá Alguém que possa Tá escondido Ou Que sei lá Falou que ia descer E não desceu Amor Amor Responde Ai não Ela não tá respondendo Amor Responde E se na verdade Só foi um plano Pra eu vir até aqui E sei lá Deixar o apartamento Com menos uma pessoa Ai eu tenho que subir Eu tenho que subir A Natália ficou lá em cima Sozinha Amor 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 Cadê você Amor você tá aí Amor você tá aqui Cara que susto Por que você não respondeu mais no rádio Ué eu tava tentando conectar de novo Eu fui até lá embaixo Fui descer as escadas Fui praticamente até o final E não vi ninguém Era pra ele estar lá embaixo Que eu ia te responder aqui Isso tá muito estranho Eu vou perguntar a Alexa de novo Porque se ela falou que deve estar lá embaixo Ela deve saber quem é Não deve Ah meu bem Não sei Talvez ela quis só te trollar Pode ser Pode ser Mas eu vou perguntar pra ela agora É você mesmo Alexa Me fala agora vai Quem que era essa pessoa Que você falou que entrou aqui Sem minha permissão E depois falou que tava descendo Pra eu encontrar com essa pessoa na escada Desculpe Brenner Não sei do que está falando Ah não sabe do que eu tô falando Não sabe do que eu tô falando Até parece que não sabe Você sabe do que eu tô falando sim tá Amor Amor Eu acho que ela tá fingindo Que não sabe do que isso aconteceu Ou então realmente ela tava me trollando Não é possível Sério Essa hora da noite E ela trollando a gente Amor Sério mesmo Isso não dá Meu bem Eu acho que ela tava trolando mesmo É pra falar a verdade Eu espero que isso seja uma trollagem Porque se não for A gente vai ter que descobrir Do que ela tava falando Do que será que a Alexa estava falando Era uma trollagem Ou ela realmente estava falando De alguém A gente vai ter que ver 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 A gente vai ter que ver